Sofisticação, elegância e exclusividade é o que vai definir esse lustre. Seus pigentes são feitos em rocha marroquina, a selenita, que é uma rocha translúcida. Seu corpo é 100% em alumínio e o acabamento superior é em folha de ouro. Folha de ouro importada da Itália. A base também é folha de ouro importada da Itália. Então aqui você tem uma verdadeira joia, um lustre com rocha marroquina, selenita, transparente e acabamento em folha de ouro. Muito, muito lindo e exclusivo, tá? Você não vai achar a venda em site ou marketplace. É um produto que você só compra em loja de iluminação especializada, igual a Casa de Luz. Então, está esperando o quê? Manda seu direct, manda seu WhatsApp. Entre em contato com a gente que nós temos os melhores consultores de vendas pronto para te atender e tirar todas as suas dúvidas. Se você quer mais do que um lustre, quer mais que iluminação, essa é a escolha certa. Uma verdadeira joia que vai transformar a sua decoração e o seu ambiente. Gente. Gente.